A gente tava na igreja lá e eu tava de bermuda, velho, de bermuda. Aí a gente foi lá, fez o conserto na igreja, não sei se na época de vocês tínhamos o conserto. E aí ele olhou pra mim assim e disse, ó, Fabio não pode ir pro monte não porque ele tá de bermuda. Cara, eu fiquei enraivecido, eu passei a noite da igreja chorando, mas de raiva, cara, porque eu queria ir no monte. Meia vontade era ir pro monte, entendeu? Eu tava sedento, sedento mesmo. Aí chegou um missionário de fora na época, ele tava levando os meninos tudo pro monte, pra buscar Deus, buscar os dons espirituais. E eu fui, rapaz, chegando lá no monte eu comecei a orar, pedindo a Deus a presença do Espírito Santo e fazia aquelas orações de doido mesmo, né? Oração, às vezes irresponsável e infantil, né? Senhor, me leva pra África, eu quero ganhar alma. Quem nunca orou pra casa? Quem nunca orou pra dizer pra Deus, eu vou levar pra África, né, cara? Me usa, me mata. É, me usa, me mata. E fazia um desafio, o Senhor me usa, o Senhor me mata, entendeu? Ela é com a autoridade. Me leva pra Ásia, me leva pra pregar pros muçulmanos. Pros terroristas, meu irmão, o Senhor me mata. Rapaz, era aquela simplicidade, mas de fato Deus entendia que tudo que nós queríamos era revolucionar o mundo através da pregação do Evangelho. E quem nunca fez isso, né, Fábio? Mas hoje parece que perderam essa simplicidade, né, cara? A gente perdeu essa simplicidade. Mas olhando agora no contexto dos que estão vindo agora, parece que o camarada... Não é uma crítica. Não tem mais aquela sede. Não leva isso como uma crítica querendo destruir. Os camarada vêm hoje, já colocam uma roupa assim, falam, pô, eu sou pregador. Mas a gente não vê aquela sede. Parece que é só o interesse mesmo de querer se apresentar num púlpito, entendeu? Tá faltando? Vocês percebem que tá faltando essa simplicidade, essa sede? Uma experiência que eu tenho no monte, eu passei, eu bati um ano, um ano. E todo dia ia orar no monte, todo dia. Só que, na verdade, eu não ia orar, né, cara? Eu ia pregar. Pregar pra Deus, né? Pregar pra Deus, pregar pro diabo. Não me chamavam nem pra festinha de boneca, cara. E eu ia lá pro meio do mato, ficava pregando pras árvores lá, cara. Deus vai te levantar, olhar pros arbustos e dizer, você vai se transformar numa árvore grande. E quem nunca pregou pra Deus? Já viu como é? Senhor, a tua palavra diz que Abraão recebeu uma promessa quando tinha 75 anos. E foi se cumprido depois de 25 anos. Eu quero que a promessa se cumpra, na verdade. Ei, Fábio, mas eu vejo essa fala que vocês estão dizendo e se preocupa muito hoje a nossa geração, na verdade. Porque hoje nós não temos mais aquele... Nós, como que os jovens, os meninos que estão crescendo hoje vêem nós, né? Eu me lembro que eu tinha esse desejo que você tá falando. Eu me espelhava muito em alguns irmãos mais antigos, mais na época que hoje... Eu falo mais antigo, mas não tinha nem a idade que eu tenho hoje, né? Mas é real. Nós buscavamos a Deus. Eu lembro que acabava o culto, 9 e meia, na igreja do Coqueiro tinha um cenáculo em cima. Acabava 9 e meia, 9 e 45, nós estávamos os jovens quase que todos orando e não tinha hora pra acabar. Incentivado pelos mais veteranos, obreiros da igreja. E hoje, como será que eles viram em nós, né? É isso que nos preocupa. É porque, tipo assim, quando eu era novo convertido, os irmãos, a gente chegava na igreja e havia uma disputa sadia na oração, né? Vocês lembram disso? Na segunda-feira. Os irmãos começavam a orar em alta voz. Aí quando um parava, o outro levantava a voz. Eu era novo convertido, eu não sabia orar, eu pegava a carona. Deus, eu não sei o que é isso não, mas se for bom, eu quero pra mim também. E pegava, no outro dia eu tava orando igual os irmãos também, rapaz, porque a gente aprendia a orar. Hoje, rapaz, o pessoal entra na igreja, quando não tá conversando, quando não tá vendendo jequiti. É verdade, quando não tá vendendo jequiti. Esses cultos eram até bons pra gente aprender algumas línguas novas. A gente pedia, né? Variedade de línguas, né? Variedade de línguas. Hoje, esse tipo, a gente chega no culto, geralmente, por exemplo, agora... Mais uma social do que um culto. É, por exemplo, período político agora. Chega no culto, tá todo mundo conversando, não há mais aquele temor, aquele tremor, aquela reverência, sabe? Aquela oração, aquela entrega. Os novos convertidos chegam e acabam ficando dispersos também. O pastor Josué cobrava muito isso aí. Uma vez, eu lembro de um obreiro nosso lá, que chegou, foi dar um aviso do culto, falou que o culto ia começar às 20 horas. Mas o pastor pegou e deu o aviso novamente. Falou, irmãos, o culto começa às 19h30 com a oração. Se você chegar às 20 horas aqui, você já está com 30 minutos de culto perdido. É isso aí. Você vai ter que chegar aqui às 19h30. Eu chegava até antes, porque ele cobrava bastante. Ele me cobrava muito. E eu sabia que era pro meu... Eu fiquei sabendo depois que ele falava pros outros. Que era pro meu bem, né? Vou deixar esse menino, vai ficar bom. Vou deixar ele bom, esse cara aí. Mas vou apertar ele agora. Mas tinha muito isso aí, né? Antigamente, os pastores mais antigos... Tinha muito essa questão de testar o obreiro, né? De servir, na verdade. Ele ensinava a servir, né? É. Eu passei boa parte do meu início, assim, uns três anos, assim. Eu peguei o pastor mais... Eu acho que mais duro, assim, em Curitiba. Mas também todo obreiro que passou pela mão dele, cara. Não, mas acho que o mais duro foi eu que peguei. Não. Pastor Paulino Ramalho... Bom, pastor Paulino Ramalho, irmão... Ninguém que passava na mão dele, irmão, saía cru, não. E saía com couro grosso, irmão. Que ali não é qualquer um que... O Fábio Santos falou que ele estava de bermuda, e na questão da oração lá, né, Fábio? Eu me lembro de eu ser proibido de ir pro monte por cortar meu cabelo surfista quando eu tinha cabelo. É mesmo? Você teve cabelo? Eu fui proibido de ir pro monte... Eu fui proibido de ir pro monte por jogar bola. Já tive cabelo, já tive cabelo. Então nós vivíamos tempo mais difícil. Porém, a nossa entrega era bem maior. A nossa entrega... Muito maior. E éramos sedentos, né?